Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno aqui hoje na terça-feira dia 6, estou gravando esse vídeo para vocês na praia, sim, Bruno é um pé de chuva, cheguei ontem dia 5, que ainda estava muito bem, obrigado, um bom sol, mas hoje dia 6, estou buscando aqui em Juqueí, estou em Juqueí desde ontem dia 5, então já peço a paciência para vocês aí durante essa semana, vou fazer uma mescla e deixei alguns vídeos gravados no final de semana, mas durante a semana vou gravar vídeos aqui de uma maneira mais simplória, mas trazendo para vocês atualizações pertinentes e estou de olho nos comentários, tá? E até mando um abraço aqui para o Léo, inscrito do canal, que me reconheceu na Praia da Baleia, ontem não, em Juqueí, mas sim na Praia da Baleia, almoçando, então mando um grande abraço entre Praia da Baleia e acho que é, Barra do Sair, não me lembro agora qual foi a praia que eu parei para almoçar, mas o Léo, abração aí, me reconheceu lá, vamos lá, falar sobre dividendos da aura que eu tenho em posição, Então sim, sim, sim pessoal, a Aura 33, que é uma empresa, eu vou comentar nesse vídeo aqui, bem volátil, que ainda não consegue resguardar a gente aqui de pequena volatilidade, muito pelo contrário, gigante volatilidade, lucro instável e não estável, então vou pular a parte dos fundamentos da aura aqui, para trazer para vocês correlações, correlação com ouro, correlação com ETF de ouro mais líquido GLD e depois análise técnica da aura, tá? Nos fundamentos, pessoal, entregou um lucro menor, tá? Então vem encambaleando aí, fazendo algumas aquisições, tentando trazer liquidez para a sua BDR e também para o seu estoque lá no Canadá, mas não é brincadeira, a aura é um investimento, então, de longo prazo, né? Apesar de você, eu, né? Quem vos fala aqui, ter a posição na companhia, eu estou olhando aí para um ambiente, né? Ou para um cenário bem mais longo do que 5 anos, tá? Caso contrário, caso ela comece a naufragar nos seus fundamentos, teve sim um belo de um baque no último tri, antes desse divulgado, né? No anterior, agora tenta se recuperar, fez algumas aquisições, a Gold Road foi um investimento que divulgado pela empresa de muito risco, que realmente não deu certo, então toma-se aquele baque ali, mas ela vai tentar se recuperar e vem, tá? Com uma perspectiva de recuperação. Os dividendos têm database, pessoal, 15 de dezembro, tá? Segundo estimativo de câmbio da empresa, tá? Os dividendos de 14 centavos de dólar por ação devem ser, tá? Convertidos aqui por 73 centavos por BDR, BDR, então é esse dividendo aqui entre 70, 73 centavos por BDR que a gente deve colocar na mesa, fazendo um cálculo aqui rápido, hoje a aura está com 9% de dividend yield, pessoal, tá? Mas 73 centavos dividido, tá? Por 6%, aquela continha básica, a gente percebe que a aura está mega cara, tá? Hoje a BDR está valendo algo em torno de 30 reais, tá? Por 73 centavos como média, se você espera 6% de retorno, seu preço teto seria ali 12 reais e 16 centavos, tá? Pagamento até dia 30 de dezembro, ou seja, vai vir com o Papai Noel, só não sabemos se no dia 30, tá? Ou um pouquinho antes, creio que um pouquinho antes, tá? E vamos colocar entre 70, 80 centavos, ou 60, 80 centavos é o que a gente deve receber, já que o nosso câmbio aí pré-PEC e também pré-ministro da Fazenda, aquela coisa toda, tende a ficar um pouco mais salgado, o que para a aura, especificamente, para o dividendo dela é positivo, tá? Então esse dividendo deve ser bem, bem próximo, aqueles que colocaram uma projeção de 5,24, olha, tá ok, tá? 5,20, 5,30, se for pago antes, tá? Da aprovação da PEC, tende a ser mais próximo do 5,30, pós, tende a ser mais próximo até do 5,10, aqui, aproximadamente, tá? Segundo o Rodrigo Barbosa, CEO da companhia, estamos satisfeitos por nossos acionistas continuarem se beneficiando do processo, progresso, perdão, significativo da aura no pagamento de dividendos, aí sim, pessoal, ela volta aqui, tem um payout saudável e o lucro recupera no último trim, suportado por ativos que geram fluxo de caixa sustentáveis, tirando o Gold Road, todos os outros ativos estão gerando, tá? Este ano fortalecemos ainda mais nossas expectativas de crescimento de longo prazo, com a previsão de entrada em 3 minas até 2025, aumentando a nossa produção em 82%, então sim, pessoal, a aura tem muita lábia e ainda não muita ebítida, tá? Isso coloca ela muito mais arriscada. Hoje eu tenho uma posição considerável na aura, porque ela caiu bastante e não tenho nenhum ETF de ouro, tá? E ouro físico também não tenho. Então é meu posicionamento em ouro, mas eu sei que é mais provável no curtíssimo prazo que ela caia e lateralize do que volte a subir. Pós aquela euforia do IPO, eu entrei depois, mas mesmo depois eu fui surpreendido por uma alta significativa do dólar, DXY, não do nosso dólar. E aí afundaram as ações e eu coloquei pra vocês diversos vídeos aqui no canal dizendo, pessoal, eu errei o ciclo do dólar, amassou, tá? O ouro e eu não consegui ter essa correlação, essa leitura, tá? Depois que eu tive, diminuí as compras, mas continuei comprando principalmente, tecnicamente, pelos fundos feitos e eu vou mostrar na análise técnica pra vocês. O anúncio de hoje ilustra a nossa confiança nas perspectivas para os negócios e reforça nosso objetivo estratégico, crescer com dividendos. Então o Warren Buffett não gosta de investir em ouro, gosta de investir em mineradoras, não gosta de investir em commodities, mas sim em mineradoras, né? Em produtoras de commodities. Então eu vou na mesma linha dele. Eu gosto de pensar que a Aura vai se transformar numa mid-cap. De uma small cap hoje vai conseguir liquidez e vir pra mid-caps. Isso tem um teto, ou melhor, um piso de produção de onça, tem tudo que ela tende a colocar pra gente trimestre a trimestre, mas por hora, pessoal, diferentemente de uma Qualicorp, por exemplo, eu vejo com otimismo os resultados da Aura e não com pessimismo, como é o caso da Qualicorp. Embora as duas estejam caindo e sejam as duas ações que mais prejudicam a performance na minha carteira por longo prazo, Qualicorp e Aura, eu compro com confiança, Aura, ou pelo menos com otimismo. Confiança a gente nunca pode dizer, mas com otimismo, tá? Enquanto que a Qualicorp não. Qualicorp eu estou à beira de simplesmente aceitar que eu errei pro business do negócio. Bom, eu vou pular os fundamentos nesse vídeo aqui, pessoal, pelas circunstâncias de onde e como estou gravando, mas em vermelho eu vou trazer pra vocês pelo menos as correlações, né? Ouro em vermelho, performance do ouro aqui de 2021, agosto, até esse momento, Aura em azul. Então a gente percebe que sim, tá? Ouro acompanhou a Aura aqui em diversos momentos, eu acho que o fim de 2021 talvez tenha sido aqui o momento que a Aura deu aquela enganada. A Aura em azul, né? Então o ouro caiu em cotação e a Aura mandou bala. Então esse topo aqui fake, tá? Esse topo fake e não foi o topo que eu entrei, né? Eu entrei aqui mais pro fim de 2021. Pectos precatórios ali. Comecei a entrar nesse processo de queda, tá? E acreditando, vocês que são assinantes do canal vão se lembrar disso porque eu cobri a Aura semana a semana, né? Eu em um primeiro momento acreditei. Esse fundo aqui, ó, essas especificações não iriam romper a mínima histórica da companhia. Por quê, pessoal? Eu olhava pro ouro. O ouro tava lateralizando e subindo. Só que de repente, né, em 2022 nós tivemos a surpresa. Se eu colocasse um terceiro gráfico aqui, tá? 2022 estamos aqui, ó. Se eu colocasse um terceiro gráfico, eu ia mostrar o DXY. Pessoal, o DXY fez fundo em 2021, no final de 2021, segundo semestre, e arrebentou em 2022. Um dos melhores ativos em 2022, tá? Em termos de direção, né? Em termos de rentabilidade, moeda não sobe muito. Acho que o DXY tá subindo 15%, 16%, 17% esse ano, tá? Tem outros ativos que subiram mais. Agora, uma moeda não costuma se fortalecer tanto, ter volatilidade tão alta. Então, nesse momento aqui, eu dancei, tá? Porque eu via o ouro subindo e comprei aura, tá? Com uma intensidade maior do que nessas quedas, porque eu via essa simetria acontecendo e aí o ouro enxugou, tá? O ouro, com certeza, tomou um baque porque o dólar se fortaleceu, os juros subiram, tá? E ouro disputa dinheiro, principalmente com a força do dólar, tá? Seja via juros ou ou seja, via risco. Via risco, quando o dólar ganha força via risco, ou seja, por recessão, o ouro performa bem, tá? Então, esse momento de ouro performando bem via risco, eu estou olhando para 2023. Podemos ter uma recessão com inflação ainda alta, tá? Um baixo crescimento econômico com inflação ainda alta, ou seja, estaga inflação no mundo, tá? E aí, o ouro deve performar bem como proteção, tá? Eu, como estou em uma produtora de ouro, né? Tendo a ganhar dividendos sem turbulência e, quem sabe, a aura ali, comece a render 5%, 2%, 10% ao ano sem muita volatilidade, mas isso vai demorar, pessoal, porque ela ainda está em processo de crescimento, né? E de maturação, de maturidade, mostrar maturidade, tá? Então, nesse momento, há uma discrepância, né? O ouro deu uma pancada para cima, a aura veio junto, tá? Só que agora a aura caiu, tá? A aura está sofrendo, tá? Muito pelo micro, pelos seus fundamentos, tá? Então, a gente tem que aceitar essas descorrelações, sim, é uma oportunidade agora, na minha opinião, para acumuladores, mas esses acumuladores como eu, tem que saber do risco, a empresa está tentando se provar, tem diversas outras mineradoras de ouro aí mais maduras do que ela, tá? Ela ainda está tentando se provar, tá? Mas nesse momento, há essa descolação, ouro subiu e a aura despencou, tá? Aqui, pessoal, é o ETF, tá? Que eu sempre vai disputar minha atenção com a aura, por enquanto, continuo na aura, mas o ETF mais líquido e que os grandes alocam para proteger capital, para fazer hedge, diminuir vol da carteira, é o GLD. O GLD, esse ano, pós a derrocada do dólar e começou aqui no final de novembro, ele se recuperou e nós tendemos a ter o GLD se recuperando com a queda do DXY, tá? E com dados fracos econômicos americanos, caso eles venham acontecer ano que vem. Esse ano aqui começou a ter um pouco de sinal de dados fracos, pessoal, mas aí vem um payroll forte, aí vem um PMI mais azedo, vem o índice de confiança ainda nas alturas, o S&P volta a subir. Então, assim, é difícil ainda cravar o melhor timing para o ouro, mas com certeza para os acumuladores foi o momento aqui de se apostar contra o dólar, tá? E agora a gente tende a esperar novos dados, tá? Mas a aura muito mais volátil e uma rentabilidade muito pior do que o ETF. Então, quem é mais vovôzão, ETF. Ah, eu tenho a parceira que é a stake, sempre deixo na descrição, corretagem zero, você pode comprar esse ETF, tá? Na stake. E ainda ganha uma estoque de graça usando o cupom BRUNO, tá? Vovô, tá aqui. E tá correto, pessoal, GLD é super líquido, tá bom? Agora, quem vai para o risco é a mineradora júnior, tá? Com BDR ainda, tem isso, tá? Porque a estoque é negociada na bolsa de Ontário, no Canadá, tá? Com N, sempre lembrem disso. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a aura, tendência de queda, tá? O ouro agora começa a se recuperar, ela se recuperou por um momento, só que aí veio o resultado, ó, tá? E aí frustou o mercado. A gente percebe pós-resultado, o ouro se manteve aqui em cima, tá? E a aura despenca. Então, essa despencada aqui, ó, o ouro não veio junto, perdeu-se a correlação, veio earnings de resultados, foi abaixo, o mercado não gostou e agora ela tá descorrelacionada. O ouro tá aqui em cima, tá? Ainda brigando, tá? A aura desceu. Então, quais são os próximos processos de ciclos de queda aqui? 26 e 13, 24 e 4, 24 e 38, tá? E a partir do topo feito atual, eu também tenho os 20, se não me engano, os 20 e quebradinho aqui. Tá? Os 24 e 38, perdão, pessoal, acho que é o último estágio do próximo processo de queda aqui, tá? Então, a gente tem que saber que a gente vai ficar períodos descorrelacionados. Durante esse período de descorrelação, quem for otimista, como eu, médio estou, é, olha, ordens limitadas. Eu tive uma ordem limitada aqui nos 28, 7 e meia, que é ponto ainda, mas já bateu. Então, não vou dizer engenheiro de obra pronta, mas eu tenho ordens aqui também, ordens limitadas, tá? Especificamente a preços, tá? E aonde eu rebalança, passo o rebalançamento da aura, aqui, ó, entre os 44 e 71, 49 e 13. Então, eu vou trabalhar com esses dois extremos, tá? Se o próximo resultado vier ruim, pessoal, eu sei que a gente pode ir para um novo ciclo de baixa, abaixo dos 26, tá? Ouro, qual o cenário que eu tenho para o ouro no curtíssimo prazo? Estabilização, tá? Ano que vem, alta, tá? Alta. Por que alta, Bruno, que você está chutando? Não, porque eu acho que ou o mundo vai ter uma inflação ainda alta, com baixo crescimento, favorece o ouro, ou o mundo vai ter uma recessão. Em períodos recessivos, pessoal, dólar tende a se enfraquecer num segundo estágio, por quê? O FED vai ter que cortar juros, tá? O Banco Central vai ter que cortar juros para estimular a economia. Cortando juros, juros real menor, ouro se fortalece. Cortando juros, o dólar perde força, porque o pessoal vai olhar para risco, está cortando juros, tá? Uma política expansionista, não contracionista. Isso também vai ajudar o ouro a se beneficiar. Certo? Então, esse é o meu cenário, simples assim, pessoal. Esses são os pontos para a aura, tá? Meio do caminho, nesse momento, 32,96, 33,91, tá? Sem mais delongas, um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.